O Atlético, por alguns poucos minutos ali, por uma bobagem, né, um pênalti, um vacilo total, não teria ganho o jogo, né, viria com essa vantagem da vitória. Agora, o que eu acho que muda muito a cara desse jogo é justamente a volta do Bruno Henrique, como você falou, eu até escrevi uma coluna semana passada, quando o Flamengo, sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, é um time, não comum, mas é um time vencível, né, tira aquela aura de invencibilidade do Flamengo, quando, né, tá só o Gabigol, que tem sido um grande garçom, mas vem aí numa seca, né, de gols, não tem marcado tanto, então acho que é outro Flamengo, né, essa crise que começa a querer se instaurar no Flamengo, ontem com a história, né, da coletiva que não houve, o que que tá acontecendo, do Departamento Médico do Flamengo, crise política e tal, ela vem de três jogos aí, sem vitórias, com um time desfalcado, né, desfalcado dos seus principais jogadores, ou de parte dos seus principais jogadores, então acho que a coisa muda muito de figura, né, obviamente o Flamengo joga em casa, com torcida, então isso também tem uma influência, né, jogar na Arena da Baixada é muito difícil, né, todo mundo que joga lá sabe disso, é difícil pelo gramado, é difícil pela torcida, né, a torcida infernizou a vida, dos jogadores do Flamengo, né, no jogo lá, então agora a coisa, né, a coisa se inverte, e eu acho que é um Flamengo que vem muito mais forte, então acho que esse confronto ao contrário, né, da outra semifinal, pode sair absolutamente qualquer coisa, acho que o Flamengo é ligeiramente favorito, porque joga em casa e tem a volta de jogadores que fazem muita diferença quando estão dentro de campo. Flamengo Flamengo